Então nós vamos pegar, pode ir? Nós vamos pegar a música do Alvo Seixas, Maluco Beleza, batida bem facinha, em colcheias, 4x4. Então a cada 4 tempos, eu vou trocando de acorde. Dó, Sol com baixo em Si, Lá menor, Fá, Sol, Dó e Sol. Depois tem umas horas que ele toca nota longa, mas sempre em 4 tempos. 1, 2, 3, ele toca e para. Nota longa que a gente fala. 1, 2, 3, 4, né? Então aí vai ficar assim, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E pra baixo, E pra cima, 2 pra baixo, E pra cima. Vamos ficar. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 3, E, 4, E, 1, E, 3, E, 4, E. Tá? Agora vamos tocar. A cada 4 vamos dando de acorde. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 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 1, E, 2, E, 3, E, 4 1, 2, 3, 4. Nota água! 2, 3, 4 É 2, 3, 4 A mesma coisa Então vamos estudar isso essa semana.